E aí Rapaziada, voltei, hein Reisão, dá um salve, hein Salve, rapaziada, em breve, breve Muito trabalho com a Caiznus, é a volta do ano, hein E a resenha Podcast do Reisão Tamo junto É isso Tá rolando aqui Já tá rolando ali Já tá gravando Já tamo no pique dos piques E é isso aí mesmo Rapaziadinha, brotamos aqui Mais uma vez, tô atrasado Com vocês, eu sei que eu tô devendo Tô há uma semana sem brotar Aqui no canal Mas, tudo por um Bom motivo pra gente vir Como? Naqueles piques Eu só não tô conseguindo ver se tá cortando Tá cortando minha cabeça aí, cara Tá não, Isão Tá parecendo Se levantar, corta Mas se ficar assim, não importa não Peraí que eu vou Ó, ó, ó E os erros de gravação Vai lá, vai lá Acho que se levantou assim um pouquinho Deu bom, mano Então vai lá, vamos ver agora Analisar E que esse doce aqui É isso Fala, rapaziadinha Maneira Brotamos daquele pique Naquelas coisas Aquela Engagei, peraí Aquelas cenas É isso mesmo Rapaziada Vocês que já estão aqui no canal há um tempo É, eu creio que vocês já conhecem ele O homem que trouxe mais de duas mil visualizações pra um react Porra E a Joyce Olha quem rendeu pra mim Olha quem rendeu E hoje ele veio cravejado Olha quem rendeu aquele react Ele mesmo, primeiramente Alquim, Alquim, Alquim Pegou Alquim Pegou Alquim Primeiro, primeiro Contaminou Primeiramente o Alquim E é isso mesmo, meu mano Acaisnãs Tamo junto Valeu por ter brotado aí, meu mano Satisfação total Mais uma vez É, pô Sempre que você cola É a maior satisfação A gente tá pra fazer vários trampos Mas a gente tá aguardando O tempo O melhor momento É, foi que ele não reage A gente espera que tá vindo alguma coisa Mas hoje apareci no podcast Pelo amor de Deus Esperei vários pra chegar com calma É, pra chegar devagar É isso, é isso Olha só, a gente tá farto hoje Pô, pelo amor de Deus, né Patrocínio nunca falha com nós Esse daqui é um patrocínio do Alquim Ó, Ambev, patrocina nós E aqui o patrocínio dele mesmo, né Churrasquinho família O melhor churrasquinho da volta grande Galera, ó Liga lá Qualidade E é isso Meu mano Alquim Fala aí com a galera aí Pra quem não te conhece ainda Fala um pouco aí Sobre você Se apresenta pra galera Primeiramente Claro, com certeza Salve rapaziada Sou o Iki Snouse Saka Snouse Snouse Se vocês quiserem chamar Jovem Astro Jovem Astro E aí vai que vai Mano, é gratificante pra caramba Estar aqui no podcast Tô vendo a evolução, o desenvolvimento Tá crescendo pra caramba A galera tá falando Meus amigos assim Mais próximos Falou do podcast Que viu o React Acompanhou o canal Se inscreveu Maneiro Pô mano, eu fico felizão Pelo progresso, tá ligado? Dos amigos mesmo Que tá trampando mesmo Firme E é isso mano É melhoria Que eu sempre falei Melhoria Tá ligado Tá ligado E isso aí Mano, é daqui Pra melhor Evolução é diária Sabe? Entendi mano E mais ou menos Quanto tempo de De pista que tu tem De pista de rap É Mano, então Já escrevo tem muitos anos Mano Tem muito tempo mesmo Que eu escrevo Mas eu comecei a fazer rap assim É Vamos botar em meados de 2015 Sabe? Então eu peguei pra fazer rap mesmo Falei assim Pô, vou fazer rap Convite de um amigo Acho que você até conhece O Guito também Que faz um trampo Ele cantava Fazia um som A gente já era amigo Já conhecido Ele foi Me convidou Pra fazer um trampo com ele A gente desenvolveu um trabalho O Guito tá sumido, cara Tá sumido Pra caramba Não tá fazendo um som Mano, acho que o Guito Tá agarrado de trampo Né mano Aprendar aqui, né Pode crer Acho que o Guito Tá agarrado E trampando Tempo bom que eu não tenho contato Com ele também Tá ligado? Tem tempo que eu não tenho contato Com o Guito Pode crer Mas em relação a isso Foi ele que me trouxe pro rap Foi o Guito Através de um projeto dele De um grupo Isso aí mais ou menos De que ano? 2015 Meados de 2015 Meados de 2015 mesmo Através do Guito Cheguei pra fazer um som Me convidou Me abraçou E foi o seu primeiro O seu primeiro contato Contato ali Com a música mesmo Com o estúdio Mas você já tinha essa parada Dentro de você De você querer fazer um somzinho Ah, sempre tive, mano Sempre tive essa parada E eu sempre gostei de escrever muito Sempre fui muito fã de ler, tá ligado? Pode crer As paradas, sim Sempre fui muito fã de leitura E das paradas mais escritas também Entendeu? A gente tinha um grupo, assim A Star Crew Como é que é o nome? Star Crew Star Crew É, tá ligado? A gente tinha uma vertente Assim que era muito Foi na época do Cone? Ah, 2015 Bem provável que sim, mano É uma referência É, também Eu ouvi gostava muito de Cone, mano Mas eu ouvia Outros tipos Outras vertentes de rap Pode crer Dali eu Curtia muita coisa Foi daquele meio ali Aquela parada ali Que eu desenvolvi Meu trampo Me desenvolvi pra caramba Dentro do cenário E cheguei ali Como JPA Meu primeiro vulgo JPA JPA Snouse Tirei o JPA Snouse Falei, tá faltando alguma coisa Uma amiga minha falou Tá faltando alguma coisa Nisso aí Aí virou Aka Snouse Aí desenvolvi muito E qual é o sentido do Aka? O Aka, mano É Qual que é o teu vulgo? Izão Izão Obrigado Aka Izão Botar assim Tipo assim Quando o cara é É isso mesmo, mano É vulgo Qual que é o seu vulgo? Tá ligado? Apelido Essas paradas assim O Aka é isso mesmo Significa isso Pode crer Mano, fica a vantagem Não, demorou É tudo pra você aí, ó É tudo pra nós Melhoria, gang Isso aí Melhoria pra nós Hum Vou dar um gelo aqui Que eu peguei O maior pedaço de carne É bom, é bom Vamos fazer assim um pouquinho Ficar, ó Rapampa Mano Falando um pouco Do seu início Fala um pouco assim Das suas referências, né Como é que você começou a pensar Pô Posso ir pra esse caminho aqui Sim Essa parada aqui Pô, no início eu dei até um feedback agora Mais ou menos assim Deu pra pegar o ar Deu pra pegar Mas você não falou bem Quem foi sua referência Na referência mesmo? No rap? É, no rap Nacional, assim Na música e tudo Nacional, internacional Não sei qual foi sua referência Então Fala da música então Da música mesmo assim Foi em geral É Luiz Melodia Tive muita referência Dos meus avós Ouvindo Luiz Melodia Maneiro Tá ligado? Uma parada mais antiga assim Uma parada mais cantada Com mais instrumentais assim Luiz Melodia Aí já vem Já vem muita coisa Depois disso Aí também tem Tem samba também Que a gente tem Tem uns dois pés Lá no ar Tem um pezinho em som No samba A gente tem uns dois pés No samba, no funk Aí tem Nacionais assim Tem bastante, mano Vai de Luiz Melodia A Djavan A Jorge Ben Por aí A porrada no mic A porrada no mic aí Saudade Tô todo mundo dando porrada Porra Saudade do bate Bate cabeça Tá ligado? Vai de Luiz Melodia A um Jorge Ben A um Djavan Uma parada mais assim Um Um MPB, né, mano? Tá ligado? As referências assim Mais de música Mais do rap Tem uma galera antiga assim Vamos falar Racionais Pô, ouvir Racionais Racionais é lógico É, tudo bem Racionais Mas tem outros grupos sim Outros meios Eu já vim de uma geração assim Um pouco depois, tá ligado? Não vou falar que Que eu ouvi RZO Na minha infância Não, mano Pô, você tem quantos anos, mano? Conheci outros raps Tenho 25, mano Pô Você não é tão novo em si, não, cara Você chegou a escutar Não, é Mas a minha base do rap ali Que eu quero dizer Não posso querer Paragar de um desculpa Que eu não sou, mano Tá ligado? Eu já tive outra base do rap Outra galera boa Pentágono Conhece Pentágono? Pentágono Conhece a Rael da Rima Mas Rael da Rima Você conhece Então é o grupo Que o Rael da Rima Era integrante, mano Pô, pode crer, mano Tá ligado? Ali já vem uma base assim Camal Esses caras assim Que eu já peguei Da antiga assim Do novo De uma nova geração de rap Shaolin Pode ser Entendeu? Já vem pegando essa outra nata Eu não posso falar Racionais Racionais Todo mundo ouviu, mano Respeita a história Com certeza Que tá na história do rap Tá ligado? Tá na história do rap Isso E não pode mudar Não tem nem como A gente tirar isso Entendeu? É uma galera mais anos 90 Eu sou de 96 Pô Não tem como falar Que eu ouvi o rap de 97 Pô, rap Tá ligado? Tô ligado Tô ligado Já vi mais 2000 pra lá 2000 e pouco pra lá Quando eu já tinha mais consciência De ouvir essas coisas Gabriel Pensador Comprei muito CD na feira E tinha lá do Gabriel Pensador Entendeu? Maneiro Entendeu? Minhas referências são mais assim, mano Eu não posso querer De internacional Você tem algumas paradas assim Claro que tem É, Fifty Cent Geonite É, mano É, load banks pra caramba Eu vi muito The Game, mano Mano, eu era Mano, de tudo assim Eu era viciado em ouvir No tempo pra lá Ter game pra caralho Tá ligado? Aham Queria ser o The Game, mano É Mas eu peguei umas antigas também Night Dog Pac Big Porra, pra mim eu ouvi muito Mas depois disso Dessa geração Foi esses caras, mano Tá ligado? Eu lembro que Falando aqui Cara, de Primeiro show Essas paradas assim De início de De fazer rap Primeira vez que eu fiz um O guito mesmo assim Que eu fui fazer Primeira apresentação Uma plateia Tá ligado? Foi na Centro Cultural Fundação CSN Aham Tá ligado? Perto do Creio ali Creio, né? Fundação CSN, isso? Isso Perto dali mesmo Aí era uma Mano, uma plateia grande assim Tá ligado? Mais de 200 pessoas Caralho Mais de 200 pessoas Meu primeiro show Tipo assim Sério mesmo De compromisso Pra galera Tá ligado? Aí o guito subiu lá Com outro amigo O Saci também Que é velho Na cidade E se tiver oportunidade De falar da galera Também Com certeza Com certeza Tá ligado? Não pode esquecer também Que eu conheci Os caras me dão Uma força Fez um som Com esse mano aí Aí cantou Aí depois Ele veio cantar Um som dele solo Pra gente cantar Um som junto Depois Tá ligado? Aí eu entrei Pra cantar o som Com ele O som dele Pra puxar Uma segunda voz Pra chegar ali E dar uma segunda voz Pra dar uma força Aí ele foi Me chamou Apresentou Eu fui Deu boa noite Tá ligado? Pô, eu tomei rouca Agora porque eu tive Os problemas agora De resfriar As coisas normais Não é covid não Pelo amor de Deus Ele sendo negativado Graças a Deus Mas eu cheguei Eu dei um boa noite A voz estava bem Mas boa noite Boa noite É, todo mundo caralho Caralho Boa noite É mano Aí passe Me apresentei A gente cantou Pô, foi foda pra caralho O nome do evento Era Primeiro Impacto E foi um Primeiro Impacto Primeiro Impacto Era organizado Pelo Ramiro Marti Ramiro Ramiro Marti Um dos grandes nomes Do nosso rap aqui Tá ligado Quero muito trazer Essa galera toda Do rap aqui Da nossa região Quero trazer muito A galera aqui Pra contar A história deles Vai sim, mano E espero que Com o seu podcast Com o podcast do sobrinho A galera começa A ter uma visão aí Sobre o trabalho Que eu tô tentando Botar aqui Em pauta, né mano É próprias pernas Produções, né mano Tá ligado É próprias pernas Produções Churrasquinho E pra continuar E pra continuar o assunto É isso, cara Basicamente O que eu espero Desse meu trampo Que a gente tá fazendo Aqui do podcast É que a galera Da região Deu uma abraçada No projeto Principalmente a galera Que tá na luta Tem uma galera Tem uma galera Que tem bem mais tempo Do que eu E tem bem mais nome Também É forte, tá ligado A disponibilidade sim Pra vir, mano É de coração também Que nem eu tô vendo E sempre vou vir, tá ligado É aquilo A gente É igual você falou Tem umas outras galera Pra vir Mas agora no início Eu tô A gente tá dando Uma oportunidade Pra galera Que a gente já conhece Que tá aqui A galera que já Frequenta Já frequenta o YouTube Já conhece Sabe do Corre Sabe da Índole Que vem de coração mesmo É isso Espero que isso daí A galera Começa a ver E começa a vir mais Vai sim, mano Eu acredito nisso Mas, mano Você tava contando A história aí Do seu primeiro show Primeiro show Você tem mais histórias De shows assim É o primeiro show, mano Esse primeiro show Foi marcante pra mim, mano Primeiro impacto Era o nome do evento Tá ligado A gente sabe pelo Ramiro A galera dele O setor e tal Salve pra rapaziada Valeu, salve Salve, salve Mano, era um evento, mano Esse que eu me apresentei Foi a segunda edição Tá ligado Teve a primeira Teve a galera Até do barro também Que cantou E teve a segunda edição Que também eu tive a oportunidade De ir com o Gui E com a galera Tá ligado E pra mim aquilo, mano Foi foda pra caralho Tá ligado Pra mim foi uma oportunidade Tipo assim Que eu abracei Eu soube aproveitar Eu conheci outras galeras Outras galeras Que tava vindo assim também Da Nata aqui também Da cidade Pude fazer amizades Pra caramba Que tem umas Que eu mantenho até hoje Acho que Todas eu tenho até hoje Tá ligado Eu mantive aquela Aquela base ali Eu tenho até hoje Tá ligado E foi o início Pra mim, mano De tudo Pra mim Pra mim me desenvolver Tá ligado Pra começar Pra começar, é Porque tipo assim Aí depois teve o fim Acabou o grupo Aí a galera me fala Pô, mano Vai ser bom, cara Então as ideias maneiras Grava um som Aí pá O grupo trazia Uma parada Mó 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 hot Mó hot Tá ligado Mó sexy Song Aí eu vim com outras ideias Tá ligado Falei assim Pô, eu preciso me apresentar Até chegar no que eu gosto de fazer Tá ligado Eu gosto de fazer outro tipo de som Mas eu precisava me apresentar Tipo assim Eu tenho a ideologia Pra fazer isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Tá ligado Não só esse tipo de som Aí eu vim com outra parada De mais ideia Que era uma parada Que eu precisava fazer Pra mim mesmo Me sentir bem Me sentir bem pra caralho Fazendo aquilo E desenvolvi Eu fiz o que eu queria Até chegar onde eu quero Chegar Tá ligado Acho que eu tô assim Sabe Vamos botar que eu não sou Avançado pra caralho Rico com música Não Mas eu faço o que eu quero E faço o que eu gosto Pô, eu acho que dentro do Do Underground Você é um dos caras Que se destaca na cidade Sim, graças a Deus Você faz um Foi no tanto que eu acho Que foi um dos meus primeiros reacts Sim Que eu fiz Foi daquele seu trampo Que você fez aqui no bairro E eu achei foda Tá tipo Tá um clipe Tá simples Mas mano Tá um bagulho foda É, eu espero as produções Mano Eu quero mandar uns Pode, pode Salve também pro Gustavo Pro PJ Molecada da Casia Produções Que a galera também Molecada nova Mano Bem mais nova E são bem mais novos Do que eu Tá ligado Que nós É E os moleque Querem trampar Já tá com a mente Avançada pra caralho Mano Os caras não tem nem 22 anos Olha Tá ligado Os caras me falaram comigo Pô, eu gosto do seu trabalho Eu acho maneiro Vamos fazer isso Eu mostrei Eu falei Pô, eu quero gravar um clip desse Não tinha nem lançado Tá ligado A música Eu mostrei pros caras Os caras Vamos gravar? Vamos Aí tá disponível hoje Tô Vambora Foi assim mano Tá ligado Que deu uma Tipo assim Clareou um pouco mais Da captação de vídeo Foi um mano Que tava com a Com a CG Tá ligado Acho que era 9 e 9 O cara ligou a moto Tava com o LED No farol Jogou no muro Tava fazendo um barulhão E a gente gravando Na rua Aqui na 1021 Mano Gravamos Tá ligado É próprias pernas Produções Mano E eu acho que é assim Que tem que ser É assim que começa a dar certo É assim que tem que dar par Quando a galera Começa aí Igual agora eu tô com um projeto Aqui que eu Eu já falei em outro podcast Mas eu tô doido pra botar no ar Ainda não botei também Infelizmente Porque a galera não brotou Pra gente botar Sim Mas eu tô com um projeto Que o nome Foi até engraçado Que eu falei o nome desse projeto Pra dois amigos Uhum E daí Depois a gente foi assistir O podcast do Do Jonger Uhum O podcast Que ele Que ele falou Aí ele falou o nome Ele falou Pô eu vou fazer um podcast agora Que o nome do meu podcast Vai ser 10 minutinhos Sem perder Não 30 minutinhos Sem perder a amizade Sem perder a amizade Eu vi Na hora Um monte de maluco Amigo meu Começou Qual é mano Tá pegando o nome do Zao Tá pegando o nome do Zao Os caras fazendo stories Marcando o cara Aí o cara lançou o podcast Botou outro nome Eu falei mano Vocês entraram na mente do Jonger Querendo ou não É tipo assim É Ideias mano É ideias mano Vai entender Tá conectado Tá na nuvem o bagulho Tá ligado E daí a parada E o bom que tipo assim Você deixou na parada Claro também Que você teve essa ideia Foi maneiro Foi maneiro Tá ligado E cara Teve oportunidade de fazer Graças a Deus Deus abençoe ele também Não cara Mas eu achei Eu achei engraçado Que Querendo ou não Parece que alguém viu E eles lançaram a parada Com outro nome Sempre assim mano Alguém lá viu Não sei se foi ele Não sei se os caras Realmente viu a parada É que nem eu Mas lançaram com outro nome É nome pra música Que nome é essa música Caralho Não Fala Tem o nome de uma música Que é Não Fala Não Fala É Beat Não Fala Caralho O nome dele é Não Fala Não Fala Mas aí mano A ideia desse projeto A ideia Você tá ligado Tem Tem o Box E tem também o outro Que é assim Rap Box Tem o Rap Box Não É Box só Eu acho que é só Box Ah T Box Que saiu agora Caralho Que é os caras no Chroma Verdão Verdão Tem um fundo verde ali Tá ligado Aí eu virei e falei assim Mano Se os outros falarem Tô copiando Tô Porque tipo A gente Para A gente A gente A gente Não pode copiar o que Você tá no Brasil Não mano Isso não é plágio da gringa É mano Tipo assim A gente A gente criou podcast Não Claro que não Podcast veio com Outras pessoas criaram E nego cisma que fosse o cara do Brasil Mas não Lá fora os caras já faziam podcast Há muito tempo O nome é gringo É Aí tipo assim Aí eu ouvi aquilo e falei Cara O som dos caras Legume O som dos caras Tá sem masterização Uhum Tá ligado Tá no ao vivão Tem um outro Que é o Brasil Brasil O Grime O Grime Porra Tipo isso que eu quero fazer O Grime O Grime mano O nome do projeto é 10 minutinhos Você perdeu a amizade Você tem 10 minutos Pra cantar tudo Que você tem na sua mente Nossa Eu vou soltar tudo Contra a beat Você só tem que encaixar Eu tenho um Grime Mano Grime Porra Não é muito mais a praia Que nem o Drill Tô ligado É mesmo ali Mesma vibe Ambos E Se tem que escrever Mano Mano Eu escrevi Mano É aquilo Você vai ver Pensa aí 30 minutos Quanto as músicas Eu tenho que cantar Chega aqui Mano Bota Tem Fire Gale mano Tem Fire Gale Partiu em dois Põe essa porra Pra cantar no Grime Já é Essa é a minha ideia Esse é o novo projeto O cara também Saber se encaixar ali É isso que um músico Tem que saber muito E esse é um projeto Que ele não vem Pra Tipo Assumir o Tons Mas Ele vem Pra ser um braço ali Do Tons Porque o Tons É outra vertente mano É que nem eu sempre falo Tá ligado E o Tons A gente botou uma parada Muito assim Quem quiser participar Do Tons A gente tem que fazer O marketing digital Da música A gente tem que Impulsionar A gente tem que fazer Então tem que ter uma grana Tem que ter uma grana Foi que nem a gente falou Aquele dia Das facetas Do MC Ou do rapper Do músico na verdade Tá ligado O cara tem que Porra Que nem eu mano Que a gente mostrou O R&B R&B Tá ligado Olha só mano Cantando música ali De Que nem a Não Fala Pra cantar A Fire Gale A Sex Song Love Song Pra cantar O R&B Tá ligado O rap O MC Música Tudo Ele tem que saber Tá ligado Se sobressair ali Nos gêneros Tá ligado Nos subgêneros Exato Essa é a nossa função Imagina a gente Vim com esse projeto Sem a pretensão Sem pretensão Nenhuma Igual podcast aqui Sem pretensão Nenhuma De dar views Monstruosos Mas só com a pretensão De dar oportunidade Pra galera Sim Geral E a galera aparecer Só isso Sim E a parada vai ser tipo Pô Tem Tem até a opção De a gente de repente Fazer ao vivo Porque é uma câmera só A gente pode fazer ao vivasso Porra Ao vivo é maneiro Tá ligado Não E vai chegar um momento Que vai ter sim Deus o abençoar Não mano Já tem É só a gente ligar É só virar as luzes Pra lá Mas mano Eu entendo do ao vivo Mas pô Acho que pra chamar um ao vivo Que nem assim Um podcast Acho que Não sei Desculpa ter falado Tem um público maneiro Não Com certeza Tipo assim Mano Eu tô muito no morno Mano Tá ligado Tem tempo que eu tô ausente Das paradas Eu tô estudando Você não Mas eu já te falei É que as vezes Você tá aqui no morno Pra você É Mas pra quem tá de fora Te vendo Só tá aguardando É que nem o react Mano Geral fala até hoje Galera no tempo Chegava Pô Eu ouvi do react Mano Caral Achei foda Pô Você brinca Você desenrolada Gastou a onda lá Tipo assim Pegou a ter referência As pessoas Vendo o react Porra Quem esse maluco tal Viu Viu o seu trampo Que eu fiz o react Depois viu o react Que você fez comigo Pô Ficou bom pra caralho Então pô Já teve aquele Pra mim que eu vi Tipo assim Do canal Foi um dos melhores Não é porque eu tô ali não É pela interação Tem que ter uma interação Ali também Mas foi o que mais teve Visualização até hoje É mano Querendo ou não Mas tem que ter Teve uma interação Opa Dá pra cortar isso aí Ficou só preto e branco Mano A interação Tá ligado Dos dois ali também Foi maneiro Tá ligado Pegou ali Pra acompanhar a parada Analisando Tá ligado Mas eu já te chamei Mas eu já te chamei Pra fazer várias reais Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes O que eu fiz galera Não veio Fica vendo série Na Netflix Pra vocês verem Papo reto mano Fica vendo série mano Vikings mano Porra Brota Vikings Vikings Pô mano Tem compromisso Qual compromisso? Vikings Caralho Vikings mano Mano Eu gosto de série medieval Mano Mano Pô Série medieval Falando em série Falando em filme E tal Você tem referências De filme Assim De séries Que você viu E de repente Te dá uma inspiração Pra escrever Não Pô mano Eu acho que As séries e filme Pra mim Me distrair É só pra distrair Eu vou tirar meu lazer Aqui ó Esperar o frango frito Chegar Então fala aí Melhor filme Pra tu Fala no mic Filme pra mim Pô Eu vou falar um recente É a história Do NWA Tá ligado NWA Street Fighter Canto Estúdio 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 Caralho Mano Se colocar Bagulho Que roteiro Mano Se colocar Histórias De filmes Assim Mas mano Falando da NWA Voltamos Falando de Filmes Que aborda Do rap Tá ligado A temática rap Assim De rap Rap E tal Do NWA Pra mim Foi o mais pica Tá ligado Foi muito top Mano A história É tudo que se passa Naquele cenário Daquele filme Aquela série Assim Eu gosto do filme Da NWA Também Mas eu acho Que a série Não a série Do Big Dupac É do Big Dupac Um Solved Vamos falar em Que a gente é brasileiro Um Solved Mano Aquela série Também é top E aí mano Quem matou o Big Quem matou o Pac Não tem explicação Mano É um crime sem Tá ligado Mano O bagulho Tá lá no triângulo Das bermudas Mano É doideira Os caras morreram Não tinha nem 27 anos Nem 26 Ou morreram com 24 Outro com 26 25 Um bagulho assim Acho que é isso mesmo Acho que o Pac Morreu com 24 Pra 25 O Pac Foi com 24 Foi com 24 Amigo 26 Não O outro foi com 25 É No final do filme Eles falam Então é Se a gente tiver errado A galera Um tinha 24 E o outro tinha 25 Isso 24 e 25 Morreu com 24 25 Ih mano Quem matou o Big Quem matou o Pac Mano Uma parada que eu acho Muito louca né Se naquela época existisse um Whatsappzinho da vida Resolvia muita treta né Mano Tipo ninguém falou com ninguém Ninguém ligou pra ninguém E aí mano Ninguém sabe quem matou ninguém até hoje Isso que é doideira mano Mano Esse cara é eterno mano Esse cara é lenda A gente vai fazer 80, 90 anos Vai morrer 70, 80, 90 anos Vai morrer Neto, filhos Nego vai estar falando dos caras Nego vai estar falando dos caras De 1996 97 E eles são mais falados do que o Iz Né É mano Tem o Iz e I também Mas querendo Não pode esquecer também do Iz e I não Mas tipo assim Mas os dois Dentro da cena A galera fala Um e um mano Não tem um e dois não Tem muita visão ali Não tem um e dois não Porque sempre quando fala de um Fala do outro É porque mano Eu preferia mais o Big do que o Pac Tá ligado? Não é É Minha opinião sempre de Mano Conhecendo todo o trabalho de ambos Porque eu conheci sim Fui pesquisar Fui ouvir Tá ligado? Mas mano Se você parar pra ver os filmes Igual na série mesmo O O cara que faz o Pac Que Também Puta que pariu De achar aquele maluco Igualzinho o Pac Sim Os cara falando né Tipo A galera de hoje Tinha muito que pegar isso como referência Igual aqui O estúdio Eu tenho Eu tenho Uma vantagem que queima dentro de mim pra caramba Sim De fazer uns curta-metragens De fazer umas séries Igual você trocou ideia comigo Da gente fazer uma série Fazer uma Ah Já saiu Não mano Não Não Tipo assim Volta a fita Tipo assim A gente tem a maior vantagem Mas tipo É vários projetos Eu sinto Eu sinto Que a galera Eu sinto que a galera É refém É carente disso mano Não é que a galera é carente A galera fica muito esperando Também Mano Eu tô aqui Com esse estúdio aqui Tem dois anos Mano Eu O último som que eu soltei agora Foi um pagode Eu fiz um clipe de pagode Pro Andinho Black Fala Andinho Black Salve Andinho Black Andinho Black Andinho Black Meu mano Tamo junto Vamos fazer um pagodão Tá ligado Tipo De La Cruz e Bongu É Ó E você viu que o Pérez gravou Com os caras Grava mano Hoje É bom mano Hoje só o clipe Então tipo assim É isso aí que eu tô falando Mas a nossa vertente aqui É o trap e o rap Eu soltei um funk Um bep Eu soltei um funk Soltei um pagode Nesses dois anos Que a gente tá aqui Vem estudando trap Vem estudando rap Vem estudando melodia Vem estudando tudo Vem estudando a mão mano Vem estudando estudando Mas só que A galera não Não abraça a causa Não é que a galera não abraça A galera abraça Mas desanima Tem som pronto Tem um monte de parada pronto Mas só que Eu sinto que a galera tem que Pegar o mesmo pensamento E falar Vambora Vambora Porque mano A oportunidade De todo mundo crescer Tem que ter isso Se a galera colar Se a galera colar Isso daqui É que nem aqui O rateio da Antártica E vamos que vamos E vamos que vamos A galera tem que Ter mais Sabe Ter mais cabeça pra isso Exato É o que eu penso mano E fazer aquilo A gente tá vendo mano É anônimo Tá ligado É do nada Eu vim do nada Pra querer tudo Exato E fazer aquilo que Nessa série mesmo Os caras dão o maior exemplo O Pac O personagem do Pac É o Pac né Fala lá Falando pro Big Negão Tem que estudar Negão Tá ligado Tem que ler Negão Tem que procurar Saber mais sobre A música Tem que procurar Não ficar só na mudinha Tem um exemplo Tem meu mesmo pessoal Qual que é a minha referência Primeiro Pô já vi nego falar Que é rap Outro rap Rap faz rap Referência é rap Cadê a música Tá ligado Tem que ter música Exato Eu tenho música E pra mim Eu já tive isso Graças a Deus Eu tô vendo assim Que o Brasil A galera Tipo assim Teve aquela época Muito de imitar Sim Plágio Agora tá saindo total Eu fui um mano No começo Eu via gringo Queria fazer igual um gringo É ué Mano Eu lembro que Teve um tempo Que quando o trap Tava assim Numa sessão Quando eu tava fazendo Também Antes de gravar Tava com os stories Meio gringo Copiando os caras Os caras estavam Pô os caras Querendo imitar gringo Eu via vários posts No Facebook No Twitter Essas paradas assim Ah Tem igual esse cara Que quer imitar gringo E subir uma parada Fazer isso e isso Mano Eu tava querendo imitar os caras Os caras Tava raipando Tá ligado Eu quero dar uma melhora Pra minha família Pra tudo É lógico Você é doido Minha mãe foi Empregada doméstica Mano Tá ligado Cozinheira Faxineira Tudo Você acha que eu não quero Dar um melhor não? Tava plagiando um gringo Que tava na moda Pra raipar Não? Claro que eu tava Não vou mentir não Mentir é feio Tá ligado Tipo assim Eu vou Tipo assim Eu fiz uma parada Eu vou fingir Não, não fiz isso não Claro que eu fiz Tá ligado Grandes homens Se fazem assim Tá ligado Assumindo suas paradas Tá ligado Tem que ter culhão Pra isso Se você fez Falou Assume Tá ligado Mesmo que não era legal E tava errado Não é que eu vou falar Pô, você é um cuzão Tá ligado Faz isso e isso De errado também E pagando de bom moço Não tem como também Eu em 2007 Depois que eu vim Entrei nessa dança Pô, meti uma bandana Que legal Tá ligado Boné Boné quadrado Uma calça largona Tipo assim Hip hop na V Estamos falando De um plágio Mas de um plágio De um modo positivo É de uma parada negativa Tá ligado Mas também Vamos fazer aquilo ali Mas vamos ser sujeitos Homem Tá ligado É o que a gente tem que ter A gente é homem Pô Tá ligado Tem que honrar muito O que a gente é E tem que honrar O pai e a mãe Sou filho de mãe solteira Não tem como ser Um vacilão da vida não Já tentaram me cancelar Esse caralho Tentaram te cancelar Tentaram É ex-minas Cancelar de tipo Postar bobeira Postar bobeira Insinuar Falar Pô, dá bem que a minha mãe É testemunho de tudo Tá ligado Minha mãe é uma mulher Que é de garra Pode crer É de caráter Qualquer momento Qualquer parada Que desrespeita a mim Eu coloco ela Pra falar também Se tiver que ela falar E assumir Não, mentira Isso aí Tá ligado Porque é uma parada Que me entristece E entristece bem mais Ela do que eu É, cara Na verdade Eu Hoje em dia Infelizmente Eu não tenho mais Minha mãe Pô, que Deus eu tenho Tá em um bom lugar E aqui a gente tem que fazer O melhor Ela tá sempre olhando E eu mesmo E eu mesmo Não tendo ela aqui Eu faço as coisas Pensando no meu pai Na minha mãe Claro, é pra honrar, mano Se em terra você já fazia Pra honrar, mano Eles vão gostar disso Eles vão gostar daqui É uma parada que pelo menos Eu tenho isso em mim Eu acho que a maioria da galera Tem que ter, mano Que eu conheço Pelo menos tem essa parada, mano Tem que ter Tem que honrar Honrar pai e mãe, mano Com certeza Honrar pai e mãe, tá ligado E... E, mano Quando o cara é filho de mãe solteira Então ele sabe de todos os B.O., tá ligado Passou vários perrenhos Várias paradas Porque os B.O. é dividido É diferente, mano Diferente quando tem um pai junto ali Quando não tem um pai junto É outra parada, tá ligado Quando tem um pai junto O pai às vezes Pega o B.O. ali É, o pai vai e bate Toma a frente da parada É diferente, mano Mas o filho de mãe solteira Ele acha que ele tem que ter Outra responsa em tudo, tá ligado Ele tem que mostrar Que é um homem, tá ligado Muito novo Dependendo Quando... Eu, pelo menos A minha mãe Teve uma... Eu sempre tive o meu pai Mas o meu pai não era tão presente Sim, aí, tá ligado Mas, tipo assim Eu tinha aquela responsa De ser o homem também, né O homem ali da casa E eu, muito cedo Por mais que os meus pais Não aprovavam Eu sempre tinha É... Uma perspectiva dentro de mim Assim que, pô Eu tenho que trabalhar Perspectiva de vida melhor, mano É, eu tenho que melhorar Eu tenho que fazer não sei o que E eu lembro que Quando eu era menorzão Diz daí que você falou Do cara... O homem, ele sente Como ele tem que ser o homem ali Entendeu? Eu, cedão Eu falei Cheguei na minha mãe E falei Mãe Quero comprar um negócio pra mim Vou vender picolé Tá ligado Minha mãe virou Mano Eu já trampei já Nessas festinhas de festa católica Assim Aham Sabe? Feirinha assim É, vende maçã Dão amor Essas palavras Eu lembro que eu morava No retiro ali Aí minha avó morava num bairro Aí minha mãe se morreu da casa Da minha avó Pra morar num bairro do lado Aí teve uma época Que teve festinha Em três igrejas assim Mais ou menos Uma na Vila Muri Mano Eldorado No Bom Jesus E tipo assim mano Eu sempre fui muito assim Comunicativo Tá ligado? Conversei muito Conversando com o cara Arrumei um trabalho mano De ficar vendendo maçã Dão amor com o cara Juro pra você Teve a primeira festinha No Bom Jesus Trabalhei com o cara No final de semana No outro No Eldorado Do lado E o outro na Vila Muri Mano Caralho Era muito novo mano Acho que eu tinha 11 anos mano Porra Mano E eu falei com a minha mãe Se eu podia trabalhar Ela falou Claro que pode Caralho Sua mãe já deu outro papo Não Claro que pode Tipo assim Eu não tô trabalhando Honesto ali Eu tô ali Não tô fazendo nada de errado Eu estudava Eu não aprontava na escola Mas eu tinha notas boas Claro que eu aprontei Se eu não aprontar na escola Fui expulso de escola e tudo Caralho Como é que você foi expulso da escola Pô mano Fui expulso de algumas escolas Não vou citar o nome não Não Mas só fala Só fala um pouco da bagunça Fui expulso de umas 3, 4 escolas Pô mas você fez bagunça séria De verdade Claro Que não podia Peito alemão no corredorzinho Ah mano Mas isso daí é baguncinha Os caras te expulsaram Por causa disso Não Por que? Isso foi o primeiro pretexto Ah tá Tipo te deram Laxante Mano Você tem 3 3 sinais Todo mundo tinha 3 Eu tinha 2 1 e meio Caraca Você botou laxante onde? Mano Eu ensinei na minha escola ali Você botou laxante Estadual Estadual Os amigos que vai ver isso aí Vai lembrar desse tema Tinha um bebedouro assim Normal Porém eles faziam Tinha um bebedouro do lado de fora No pátio E dentro do refeitório Eles faziam de suco Aqueles bagulhão de suco grandão Que eles jogavam e tal Aham Um amigo meu Levou um laxante Falou duvido que você põe Você falou que tinha moral Falei tenho mesmo Mas põe onde cara? Dentro do bebedouro Dentro do bebedouro? Você botou a escola toda pra cagar mano? Eu pedi assim Laxante Muita gente mano Tinha a mania de jantar na escola No final do turno Nossa você botou a professora Churrasquinho família Carne macia Pãozinho de alho Coraçãozinho Lingüicinha Franguinho Misto Tudo uma delícia no capricho Uma barcona de respeito Que vem com acompanhamento De vinagrete Farofas e fritas Churrasquinho família Um churrasquinho para toda a sua família Saboreia e peça já o seu delivery Como é que foi a parada da canequinha de suco? Eu não entendi Do laxante Não, a canequinha de suco Você pegou Furei a fila do refeitório Na hora que liberou pra todo mundo entrar Fui o primeiro Peguei ali minha canequinha de suco Copinho descartável na época Lá na escola já tinha copinho descartável já Aí peguei o copinho descartável Peguei minha jantinha No final do turno ali Acabou a aula tudo Na hora de ir embora Peguei a jantinha Comi como todo mundo Meus amigos que estão muito louco pra caramba na escola Enchei uma caneca de suco Fui o primeiro a comer Joguei o suco fora Na janela Na quadra Comi Comecei a ensinuar que eu tava passando mal Veio a diretora Me levou pro banheiro dos professores Eu já tinha comido os quatro salgados mesmo Fiquei fedido Achou que eu tinha Tido dor de barriga Pum Foi Uma outra professora me levou em casa Que achou que eu tava muito mal mesmo Que eu ensinuei pra caramba Seguei os lábios tudo Ensinuando que eu tava pálido Tá ligado? Me levou em casa Da Globo É Minha mãe Pum Ela tava vôlei valendo médico Minha mãe tinha chegado de serviço Foi tomar banho Foram médicos Tomei um sorrindo ali Fago de cosezinha Acabou E E o resto do povo É porque eu soltei um rojão Na pia do banheiro Não, cara O povo Deu diarreia Deu diarreia em todo mundo Deu muitas pessoas Deu diarreia De imediato Na escola No outro dia quase ninguém foi na aula A culpa não caiu Não caiu pra mim Mas a suspeita Era ir sobre mim Em cima de mim Que tava me sinuando muito Mas eles suspeitaram Que tinha um Que tinha laxante Que tinha alguma parada no suco Teve uma As duas As meninas Um grupinho Que só bebeu o suco E passou mal Teve diarreia Me insinuaram Mas a culpa Ia vir pra cima de mim Porém Eu fui o primeiro A ter reação Fingi que eu tive reação Entendeu? Mas depois Que eu dei mole Quando eu fui estourar um rojão Na pia do banheiro Assim na escola Na pia do banheiro Eu joguei Eu joguei É, tá ligado? Vandalizei Eu paguei a pia, galera Calma Estourei Mas eu paguei Não, é Paguei a pia Porra Vandalizar Não, é Eu trampava já, viado Trampava? Trampava Trampava Em Niterói Na rua iluminada Você tinha quantos anos? Uns 13 Quase 14 Por aí Na rua iluminada ali Tinha uma parada de açaí Eu morava em Niterói Antes de vir Pra Santa Agostinha Aí eu trampava lá Tá ligado? A noite Depois de estudar Tinha um amigo meu Que trampava antes Mais cedo E trampava depois Até mais tarde Então umas 10 e meia Mas como é que foi esse carro? Ah, mano Foi doideira Porque a Aí a diretora descobriu na hora Supervisora Descobriu na hora De recreio Essas paradas assim Viu Ela Pô, viu que eu fui Pra aerocínio Num momento Ela falou assim Tá inaprontável Porque eu me aprontava muito Me pegaram Soltando o peito da limão Na escola Matando o aula também No segundo andar Que não tinha ninguém Aí ela foi Em cima de mim Ela só viu Filmou Cendendo e correndo Aí deu ruim Aí eu fui expulso Caralho, velho É assim mesmo Faz parte É o trap? É, mano Faz parte É o trap É a armadilha Faz parte Ah, mano Eu não cheguei a ser expulso Dos colégios não Mas Os meus caôs de colégio Eram mais caôs bobo Caôs Caôs bobo mesmo Caôs de Caôs na porrada com mulher Mas ela acabou bobo Tá ligado? Tipo, pô Cara, eu sempre tive Pavio curto O cara O cara Me encheu muito o saco Teve uma vez Que eu Eu bati no moleque Ó, tá aqui a cadeira, mano Mas, pô Tudo porque o moleque Não queria devolver Minha borracha O cara pegou minha borracha Falou, não vou te devolver Aí ele me chamou de neguinho, mano Porra, então peraí, velho De onde que eu tava Eu já levantei Toma Aqui se faz Aqui se paga, né, amor Mas quando a gente é criança A gente acha que ninguém morre, né Tipo, a gente não morre Porque nos desenhos e tudo Videogame tem Duas vidas Três vidas Mano, eu fazia umas paradas Sem noção, mano Eu pulava de De morro Lá em Santa Cruz Lá tinha um morro Que era cheio de De areia Uhum Eu e meu primo Pulando daquela porra, mano Assim, pulando Mas pulando É igual eu mortal Dando mortalzão Quebrando os braços E tipo, foda-se Se eu tiver um ferro Lá embaixo Lá, fincado Assim, pra matar Um maluco Foda-se A gente é muito doido Muito doido Vida que segue Vida que segue Morreu, vai embora É doideira, mano É foda-se Eu já aconteci umas paradas Também, infância, né Já fui atropelado Já quebrei o braço Foi atropelado Me atropelaram Vindo de bicicleta voado Eu passei na mente Mano, sempre que Quando alguém atropela É atropelado Mas eu fui atropelado Atropelado Jogar pro alto Quebrar o braço Eu também, mano Que maneiro, mano Me jogar Os meus amigos falavam Na época que eu fui Na altura do fio, mano É, foi isso também Que eu era magrinho Quebrou o braço, mano Me jogou ali em cima O meu não quebrou Mas eu fiquei com o braço paralisado Não, quebrou o braço Sem conseguir mexer Mano, eu quebrei esse braço Quatro vezes Tem platina aqui, mano Caralho, velho Isso aqui três vezes, mano Caralho Quebrei as duas pernas já também Mano, eu no cara arremendado Que isso, as duas pernas? Uma de cada vez Jogando bola Caralho Jogando bola Uma vez Também que você é rap Mano, velho Jogando bola, mano Mas Doideira, velho Os ossos são fortes Biotônico, Foltura Não, mano São fortes ou quebrou? Como é que é forte? Quebrou, mas foi regenerado Mano É, granola Minha avó me ensinou a comer granola Mano Granola, mano Mano Eu nunca Eu nunca quebrei nada Aveia, granola Mas em compensação Eu amputei, né, velho É, granola e aveia Minha avó quebrou o braço Come granola Ah, que passa Aprendi a comer granola Com 11 anos Comia granola Nem jogava no açaí Não, não tinha nem açaí Nessa época Não, pá Era granola Comia granola Mano, granola Açaí apareceu depois Apareceu bem depois Granola Granola Você vai comer granola com o que? Sorvete? Não Comprava leite assim Só granola Granola assim Igual o cereal É, cereal normal Granola ou cereal Jogava ali leite E ia comendo granola Vai fortalecer os ossos Minha avó falava isso A última vez que eu quebrei o braço E amputei Minha avó Come granola É, bom, velho E todos legumes Eu como todo tipo de legume Por causa disso aí Já é um aprendizado, né, velho É, velho Quebrou alguma coisa Granola Granola Sossos fortes Caraca, mano Tinha uma pergunta aqui Preparada aqui pra te falar Banda E... Fala pra mim, cara Você tem um medo Você tem medo de alguma coisa? Medo Tipo, você falou que quase já foi cancelado Você tem medo disso? Cancelamento Ah, mano Você tem medo de subir do nada? Pô, tenho medo sim Por uma parada que não for verdade Não é um Vitão da vida Não, mas não é igual a ele Não é igual a ele Mas o Vitão foi cancelado E eu vi ele num podcast do Flow Ele falando que ele acha uma puta sacanagem Sacanagem A carreira do cara Mas não sei também Sacanagem Ninguém mais Se eu fizer isso, mano Se eu fizer isso Se a galera me cancelar É me ser daquela parada Tudo que eu fiz Tá voltando pra mim, tá ligado? Se for verdade, mano Eu posso fazer nada Mas uma parada que é criada assim É mentira Não Não igual ele que eu tô falando Mas se é cancelado por alguma outra coisa Porque ele foi cancelado por isso Mas tem várias gente que é cancelado por outras coisas Não é de alguma forma Se for pra uma parada que eu fiz Tá ligado? É normal voltar pra mim que eu fiz Mas tipo assim É uma parada inventada Construída assim Mas tu tem medo disso? Tá ligado? Não, mano Medo do cancelamento Não Porque é uma coisa que a nossa Todo mundo tem A nossa geração tem É Mas se eu fizer, tá ligado? A parada E for cancelado por aquilo Eu dei a brecha Eu permiti aquilo, tá ligado? Mas se eu não fizer nada E for cancelado Eu acho uma puta Dá uma sacanagem também, tá ligado? Doideira Eu tenho minha consciência limpa de tudo, mano Tá ligado? Eu saio de tudo, mano Eu, meus orixás Sabe de tudo Tá ligado? Eu caminho o certo Tá ligado? Faço o certo É o certo é pelo certo, mano Faço tudo ali pra caminhar na moral, tá ligado? Não vacilei nem com os caras que vacilou comigo Nem com os caras que me ramelou Tá ligado? Nem com os caras que me atrasou Não fui atrasar o lado deles Pode crer Simplesmente eu cortei Tá ligado? Aquela raiz Sacude a árvore da amizade Caiu Consegui minha vida Sacude a árvore da amizade Porra, filho Ó Cai várias frutas podras Desde 2019 eu tenho feito isso Quando você sacode Porra, eu já fiz isso, mano Eu já fiz isso também E às vezes um sacode é bom, mano Porra, pra caramba 2019 eu cometi um dos maiores erros da minha vida no show, velho Foi falado um bagulho que não era nem comigo, tá ligado? Pela Era uma parada que tava... Tá ligado? Eu fui ouvir os caras aqui, tá ligado? Você se doeu na parada de um outro amigo E me prejudicou, mano Tá ligado? Eu fui prejudicado porque eu permiti aquilo também, tá ligado? E... Se eu fiz aquilo, eu recebi aquilo de volta, tá ligado? Que não era uma parada pra mim Não era comigo, tá ligado? Se eu dei breche e permiti aquilo Infelizmente, eu fui mecer daquilo Eu vou receber de volta É além do karma Tá ligado? Ih, vida que segue Eu aprendi com aquilo O bom é que você teve como um aprendizado Claro, mano Tudo que acontece comigo assim Fala, caraca, isso não foi maneiro Pô, dei mole, errei Mas tipo assim Eu vejo que a proporção disso não foi tão grande assim Eu sei que é uma parada que tem como eu correr atrás Tá ligado? Mudar É um aprendizado, mano Tá ligado? Tudo é aprendizado É evolução, mano É diária Tá ligado? A gente aprende todo dia Tipo, a gente era mais novo Você era mais novo Era mais moleque e tal Tava solteiro Tava solteiro Tava tumultuando aí E agora Tá com outra mente Mas tem umas paradas também Em pendência Que eu tô resolvendo, mano Graças a Deus Churrasquim Churrasquim Família Churrasquim Família Churrasquim Família Rapaziada Vou deixar aí na descrição Todas as As informações Churrasquim Família O Instagram deles Valeu Vai tá aí também Na descrição toda As informações do Akai Snus O cara cravejado O primeiro a vir cravejado Que pô Eu falei que eu ia botar um brinquinho Cadê o brinco, cara? Não coloquei Deveria ter trago o relógio Tem um relógio Tem um pateque Cravejado E eu ganhei Lembra? Lembra aquela parada que eu ganhei? Eu ganhei ainda Caralho, é mesmo, mano Não paguei nada Ganhei Você não pagou nada Ganhei, mano Ganhei Patrocínio E você já botou ele pra usar Tal? Já deu um rolê? Já, claro que eu deu um rolê Mas meu sonho era fazer um showzinho Cravejadinho Você vai fazer o primeiro aqui No nosso projeto, então Claro que eu vou Deus tá abençoando pra isso Ó, vocês tão vendo que o Akai Snus Tá se comprometendo em vir aqui Num projeto Dez minutinhos Sem perder a visão Agora não tem nem como correr Entendeu? Então se demorar a sair É porque ele não veio Porque o estúdio tá aqui A gente não sai do lugar Fui, mano Teve um dia aqui De rolêzinho cravejado Teve um dia que foi sem só pateque Pateque eu não usei Tem hoje pra rolê, não Esperando a ocasião especial Saí e fui no shopping Fui dar um rolê no shopping No Parque Sul mesmo Antes Fui no Parque Sul Isso Depois eu fui no outro shopping No CIDA, normal Infelizmente Fui lá, tá ligado? Tô de rolê Pá Coloquei meu Jordan novo Tá aqui o Jordan no pé Pá Tinha usado duas vezes o Jordan Coloquei ele Falei assim Pô Tá faltando alguma parada aqui Falei assim Eu acho que vou sair com as joias Vou sair Saí com as joias Coloquei a pulseira Normal de costume E a corrente cuba mesmo Aham E fui Daí, mano Você tava falando Que a mulher cada chufó do cravejado Mas, mano Eu tô doido pra comprar um kitzinho também Mano Eles acharam muito top Tá ligado? Tô doidão pra comprar um kitzinho Ficaram felizes Ficaram emocionadão vendo Mas compra assim, mano A gente passa um site depois também De confiança Um desconto bem Tá ligado? Cabe no nosso orçamento Mano, eu vi um Eu vi um amigo meu lá do Rio Que ele comprou um cordão de prata Uhum E mandou cravejar Porra Gastou uma grana Mandou cravejar É zircônio É Ele mandou cravejar com Ele não mandou cravejar com um diamante Sim Mas ele comprou Tipo, ele já tinha, né? Já tinha uma correntinha de prata Porque nós de comunidade é mais Não, é Eu também É prata, mano É prata pura Eu ventei no maluco pra avaliar É? Pra ver, é prata pura Mas nem perguntei pra ver, mano Perguntei pra ver mesmo Quanto Se era prata mesmo Os caras me enganaram Quando me deram Mas deram de prata de verdade, mano Achei maneiro Isso aqui você Você comprou ou você ganhou? Não, eu ganhei Quando os caras me deram lá Você ganhou, cara? Conversando com os caras Pra porra Caralho Mano, é Eu comprei Tem uma parada assim Pra um amigo meu Não vou refalar preço também, não Depois a gente Se quiser também Porra, mas Pião pagando aí, mano É caro isso aqui, tá? Papo de De Trezentos contos Quatrocentos pra lá Ah, eu tava Eu já te perguntei Sobre um filme, né? Um filme Você falou só sobre a série Filme? Filme? Falei, falei do filme Do NWI Ah, você falou o filme E de música? De referência? De música? Não, música Música que tu acha Assim, top Rap Tanto rap Fala uma música Tipo, pô, essa música Marcou minha Que marcou pra você, né? Específica assim, mano Não tem Tem várias Você para pra pensar E falar Essa que marcou Não tem Porque tem muito Internacional e nacional Não falo inglês fluente Isso aí O básico do básico Tá ligado? Músicas assim Que marcou Cris Brown Curti muito 50 Cent Load Banks Curtiu esses caras Dá as novinhas Dá as novinhas Agora, tipo Travis Scott Travis 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 Guna Da Baby Nelly Chopa Porra, Nelly Chopa Nelly Chopa Ouço pra caralho, mano Mas, tipo assim De agora, assim Que eu tenho mais influência Me ama Que eu curto mais o estilo Também Nelly Liusiver Liusivert Liusiver Tá ligado? Eu curto muito, mano Não posso negar, tá ligado? Liu Yachi Também 21 21 21 27 21 27 Curto pra caralho Pode crer Tá ligado Ô, mano Falar contigo Com Com um amigo Quando eu fiz O último podcast Agora que eu fiz Com Com o sobrinho Ele deu uma palinha, mano Boteu um beat Ah, aquela palinha, mano Caraca Eu botei um beat E ele soltou uma palinha, mano Tem que deixar aí o mano Que é o quê? Não, é tu que manda Você tem um beatzinho? Me manda aqui um beat Tem, não Pior que eu não tenho Descarregado Enemigo do Estado Bico A sua visão é mais um trap É mais um boom-bap É mais um love Trapzão Hardzão Boom-bap? Mano, depende muito Do meu momento ali Tá ligado Tipo assim Hoje eu tô Nessa vibe Vamos falar Hoje eu tô na love song Aí vai love song Aí tô em outra vibe Aí Mano, e vai Tipo assim Eu não tenho uma parada assim Que eu vou falar Que eu sou esse cara sempre Eu gosto De muitas paradas Assim Pode crer Pode crer E tipo assim Tem 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 uma galera Que é Muito do Freestyle Então é uma galera Que é muito Da escrita Freestyle Eu fui Já batalhei Mas eu sou muito Mais da escrita Mano Curtam pra caralho Os caras que é do freestyle Da batalha E tudo Tem uns amigo foda Que é o PHL Tem o Dudik Que é de Barra Mansa Tem o Sobrinho Lampreia Os caras é da batalha E eu vi muita batalha Dos caras de sangue Mano Vi muita Acompanhei muito Acompanhei a trajetória Dos caras todos ali Teve uma vez Que eles me chamavam De João Bidu Aquele maluco lá Do Osso e Siga Doidão Por quê? Porque eu adivinhava Mano Eu olhava assim Pra batalha Primeiro roda de todo mundo Via quem passava No segundo Eu já falava Você passa Você passa Você passa Você não Mano Teve uma vez Que é Eles vão ter falado De batalha Se for maneiro Eles estavam Disputando aqui O regional Pra disputar O estadual Que é nacional Estadual Que é todos os estados Do Rio ali Tá ali O Rio de Janeiro todo Todas ali Os Regiões Fluminense Baixada Tá tudo ali Disputando ali Pra representar O Rio de Janeiro Teve uma época Que tava aqui O regional Regiões Fluminense Aqui nossa Tá ligado? Aí eu lembro mano Que tava o Dudinho PHL Tá ligado? Os caras estavam Batalhando pra caralho Antes dos caras Entraram Na hora que os caras Batalhou Antes dos caras batalhar Já tinha visto Batalha dos adversários dele Falei Mano Vocês passam O que que os caras fez? Passou Aí eu vi Aí eu falei na segunda Falei pro PHL Falei ó Nessa aqui você passa também Mano Você é o Dudinho Porém vai ter dificuldade Pra você o Dudinho Foi o Dudinho Que é de Bahraman Você falou Acho que você ganhou No terceiro round Você vai ser esperto Você vai ganhar Dito e feito No terceiro round Semifinal Os caras passou Tá ligado? Aí teve uma hora Que na semifinal Aí eu falei assim Pô Pega a Helio ó Você vai passar também Ó o Dudinho Vocês vão passar E vão se enfrentar Na final Passaram os dois Aí na hora Que veio dos caras Pra se enfrentar Na final Nessa vez eu falei Dudinho ganha Ganhou Caralho E na outra roda Que era na roda de rima Roda cultural De volta redonda Os caras vêm comigo E aí mano Quem passa? E aí quem vai passar? Tá ligado? Eu fui e falei Mano De novo Tudo certinho Pode perguntar pros caras Os caras viram Porque tipo assim Eu tinha uma visão Totalmente diferente De quem tava ali Tocando e gritando Pra viagem da batalha Eu via a dinâmica Você tava ali enviando essa Tá vendo a técnica Isso E o PHL mano Nessa época Ele tava despirocado Vamos falar assim Despirocado mesmo O moleque tava brabo mano Teve nessa época Que o Dudinho Foi a primeira vez Pra disputar o estadual O Dudinho ganhou Mas depois Quem que deu? Quem que foi só Disputar o estadual Daqui da região? PHL mano O moleque evoluiu Pra caralho Evoluiu muito 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 Maneiro E dali mano Ele foi só crescendo Pum 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 Tem o nome dele É o PHL Já era Tô ligado E aqui na região A gente tem alguém Que já foi Saiu do regional Foi pro estadual Não Teve ainda não Mas teve o Ramiro Que já batalhou Com o Emicida Tipo Um duelo Que teve Tipo um Nacional total Mas o Ramiro Batalhou com o Emicida O Ramiro já foi pro nacional? É Foi meio que o nacional Ele já competiu lá Não Foi que era no Rio Antigamente né Tá ligado Esse duelo todo Batalha do Real Tá ligado E teve uma batalha Do Ramiro Com o Emicida E tipo assim Tem um vídeo mano Que muita gente viu E eu não tive Uma opinião Pra formar Desse duelo não Tá ligado Que foi cortado Pela metade Não teve nem pra ver Se o primeiro ou segundo O áudio assim Mas eu acho Que o Ramiro mandou muito bem Assim quanto o Emicida Ambos mandaram bem Tá ligado Não tem como eu falar Ah Emicida foi melhor O Ramiro foi melhor Porque foi uma parada assim Pelo que eu vi Tá ligado Eu tirei a base ali Tá ligado Acho que o Emicida Até ganhou nesse ano Caralho Entendeu Maneiro velho Eu não sabia Dessa aí não Tem mano O rap mano É VR aqui E regional é muito grande mano Tem uns amigos meus De Pinheiral aqui ó Tem um Prana Tem um de rua Rap Tá ligado Tem uma galera Eu ainda não entrei Em contato com todo mundo Não mas vai chegar O momento certinho Eu ainda não entrei Em contato com todo mundo Por causa de pandemia E você também Porque cara Tem uma galera Eu vou citar os Que é do meu convívio mano É mano Porque tem uma galera A galera que eu conheço Pelo menos do rap aqui Que é uns mais crescidinhos Que eu não vou nem falar nome Não é Eu vou falar Porque eu conheço Que é uma galera Que eu já entrei em contato Tá ligado Mas a galera simplesmente falou Pô mano No momento pra mim não dá Porra no retiro No retiro tem Tem grandes nomes ali mano Muita galera boa Tem um Saga Que é um amigo meu também Tá ligado Mandar um salve pra ele Cacha Saga Pra mim que já foi Vogo dele nas batalhas O moleque é bom Batalhava com uma garrafa De corote ali Esse de bobear Não era corote Era vinho Era vinho Vinho Cantina das trevas Batalhava mesmo E representava Tá ligado Tem o Elias também O Lucas Tem uma galera boa mano Eu vou citar os Que é meu amigo Tá ligado Que eu considero como amigo Ali que eu fiz Não pelo rap Hoje mais assim Eu vou deixar em Tá ligado Ali Vai que vai Eu nem conheço assim A galera a fundo Eu conhecia Do rap aqui Tem uns caras do Vale Mano Se eu te falar Eu acho que eu conheci Uns dois Três Tem um Tadeu Tem um Tadeu também Que é lá do Vale Mas eu já cheguei A frequentar Ele é videomake Ele é rap Ele é tudo É um produtor O cara é mil e um mano O moleque é bom mano Tá ligado Aí tem uma galera De Bahamasia também Tem um Epidemia Tem o Emerick Tem o Torá Tá ligado Tem uns moleque Da área deles ali Que já convivi com os caras Os caras me convidou Pra cantar no evento deles Tá ligado Pode crer Tem também o Tem o LVCX Tem uns moleque bons mano É uma galera De muitos nomes Tá ligado Não posso querer também Especificar muitos aí Tem uma galera boa mano Que já me convidou Pra participar do evento Já fechei assim Junto Tá ligado Eu vejo com a galera Correria também Que reconheceu o trabalho Respeitou Respeitei Que é o mínimo Que a gente pode fazer Respeitar o trabalho Um do outro Pode crer Tem uma galera muito boa mano Tem uns moleque Do FCC Mob Que é daqui Do bar Como é que é o nome? FCC Mob FCC Mob É Que anda Que lhe escola muito Com o Kazi Com os moleque do Kazi Que é o PJ Gustavo Tá ligado Que eram os moleque Do Limite Rap Que fizeram um bagulho Lá na época dos caras Era a vibe dos caras Mano Ninguém criticou os moleque Mas tem Tem o Wiz mano Tem um moleque Que eu trouxe pra fechar Também na época Que eu tava montando Uma Mobi Black 7 O Wiz mano O moleque Que veio de Rio das Ostras Colou pra cidade Olha aí Você tava falando da Mobi Da Mobi Aí teve os moleque Aí teve o Wiz mano O Wiz que veio de Rio das Ostras Vem pra Volta Redonda O Wiz mano Ele recentemente Tava no No estúdio Com o Bodo Catarina O Bodo Catarina Tá ligado Ele tava no estúdio Com o Bodo Catarina Teve um rolê Do Bodo Catarina Ele tava lá na penha Gravando com o Bodo Catarina Tava o Cidinho General MC Galo Tava os caras assim Caralho Tá ligado O Wiz mano Ele teve uma sessão boa Tá ligado Teve o Pô Da última Da Black 7 Foi o Igor Rock Com o produtor Ele produziu Até Firegill Tá ligado Parte 2 Porra moleque também Ó Sarney Moleque é bom mano Na produção e tudo Aquele ali Eu não posso Ó Tem nada que falar De reclamar do cara Pode crer E ele falou Tô aprendendo ainda Mas com a qualidade Das paradas mano Top Foi foda Mano E falando aí Dos projetos Eu vi que você tava Fazendo A mixona aí Né velho Tava fazendo a mix tape aí Eu fiz a mix tape mano A mix tape mano Vamos falar dela É A Young Aston O volume 1 Tá ligado Ali tá eu Tcharlon Salve pro Tcharlon mano Irmão Tá ligado Tcharlon se Salve Tcharlon Tcharlon se propôs E se dispôs mano A produzir a parada Sem ter conhecimento Nenhum Sabe Tipo assim Quero Fazer essa parada aqui Quero aprender a mixar Isso Isso Tcharlon mano Ele se Desdobrou Tá ligado Pra tirar tempo Que ele trampava Pra caralho No depósito de bebida Tinha pouco tempo Ele se dispôs No tempo dele Meio vago Tá ligado Pra pegar Pra prender mano Pra mixar a parada Tipo assim Não posso falar Que Tipo assim Pra mim mano Foi gratificante Pra caralho Ter esse egoísmo Não soltar a parada Da forma que tava Tá ligado Mas pelo Eu soltei mais Pela dedicação do cara E o reconhecimento É mano Porra Ele se desdobrou Ele queria aprender Ele falou Mano Vou aprender E tal Foi aprender O que ele fez Ele falou Pô Tá boa Ou não tá Eu acho que não tá não Falei Não tá boa Solta assim Ficou tipo Previas E foi mano Tá ligado Pelo trabalho do cara A dedicação dele O reconhecimento Tá ligado Salve o Tcharlon Salve pro Tcharlon Tcharlon é um moleque bom Pô Inteligente pra caralho Daqui do bairro Daqui do bairro também Moleque porra Muito inteligente Dedicado pra caralho Tá ligado Tem muito Tem um futuro Pela frente E as faixas As faixas estão lá Astroquímico Fake Thug Porra Fake Thug é bravo E New Drip Fake Thug Querendo usar Paté Que Fake Thug Tira essa durega Fake Thug Tira essa durega É o Fake Nigga O cara não é Nigga e tá com a durega Mano Astroquímico Mano Tô de Jogue Preta e Jogar Flaga Não New Drip Mano Tô de Jogue Mano Tô de Jogue Preta e Jordan Flaga Só meu Drip Novo Fada Joga Top Pô Maneiro Maneiro Astroquímico Que eu faço Plag Ah mano Eu sou Tag Eu acho que Isso aqui Me contropelinha Essa noite Eu faço Plag Tá ligado Pô mano Essas faixas aí Foram É um marco Pra mim Tá ligado É o que É o que eu gosto De fazer Abordei Três temas Diferentes Três facetas Diferentes Do trap E pra mim Foi gratificante Pra caralho E Querendo ou não É só o início Mano Eu já tenho um projeto Em mente Em mente Que eu falo Já escrito Tá ligado Que é bem É grandioso Também Tá ligado Que vai chegar Um momento Que eu vou Me empenhar Me dedicar E vou chegar A gravar E vai Dar bom Tá ligado Não Vai vir Vai vir Essa foi Young Astro Volume 1 Mas eu pretendo Soltar o primeiro impacto Tá ligado Tinha um projeto Antes mano No começo lá Que era o primeiro impacto O EP Tá ligado Aí não deu muito bom Por causa dos Os beats Tava assim Mas tinha muito recurso Aí eu Cancelei Mas Depois de um tempo O nome de um próximo projeto A mixtape É o primeiro impacto Pode crer Tá ligado Gente Eu tenho uma Eu tô agora Pra fazer Um A gente não sabe Se a gente vai fazer Uma mix Ou se a gente vai Meter um álbum Que é do Que é do Negueba A gente tá vendo Pô Negueba Você é um Puffit mano Negueba Ele é brabo O Negueba Tá pra vir aqui No podcast Mas só que a gente Tá fazendo a mesma coisa Que a gente tava fazendo Com você A gente tá segurando Pra gente fazer Um bolo de coisa junto Vou trazer o Negueba Aqui Mas no dia que eu Trouxer o Negueba Aqui Lembra do primeiro comentário Que eu fiz lá É Sabe o que ele tá fazendo Sabe o que ele tá fazendo E foi um dos comentários Que eu curti Até repostei Até tirei um print Mas eu falei De coração Tá ligado É real Curti pra caramba Primeiro projeto Primeiro tom E daqui a pouco Quando a gente acabar Eu vou te mostrar Os sons dele Que tá ali E Negueba O feedback já era É isso cara É isso O Negueba Ele tá pra soltar A gente não sabe Se vai ser um álbum Se vai ser uma mix E essa parada Dos feats também A gente Tá pensando em Já tem algumas faixas prontas Mas só que tá faltando Mais faixa Eu falei Mano Tá faltando mais faixa Pra virar um álbum Aí sim mano Tentar dar uma explodida Diferente Tanto na nossa vertente Aqui na nossa região Quanto também aqui Na produtora Que é uma parada Que tá pedindo muito A gente estourar Uma parada dentro Pra dar um outro up Né mano Estourar Elevado de novo Soltar uma parada nossa Soltar uma parada nossa Eu só tenho Tipo De trampo Meu 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 Na pista Meu Trampo meu Que tem Tipo de áudio Não de vídeo Falando meu lado Produtor Musical Só tenho Tons Music Que só tem uns dois Tons Music Que é do Faial O do Faial Flow Flow Zadigato O cara é bom Ele é da onde? Eu não conheço ele O Faial Eu só ouvi aquele dia Mas eu deixei O Faial é É do Rio É do Rio Maneiro mano São João do Miritismo Eu ouvi mano Eu deixei o bagulho lá Não deixei a toa Tá ligado Porque eu ouvi mesmo Tá ligado Chegou a notificação Lá Sininho ativado Cheguei pra ouvir É mano Mano O Faial É um moleque Muito talentoso Curti pra caralho Várias paradas dele Eu ouvi depois uns trabalhos dele também Que ele tem Acho que no canal dele Pesquisei Curti também E ouvi também Só não comentei Salve a rapaziada Salve a rapaziada Da Real Funk Salve salve Valeu Real Music Chamei Valeu Claudinho Valeu Andinho Valeu Valeu Fael É isso É isso Pô eu ouvi mano Andinho também ouvi Aquele menor que você produziu O trampo dele O Andinho tá com trepe Mano O Andinho ele deve tá com mais ou menos As As Trinta músicas Tá ligado Pra soltar Mano O papo é produzida Ele me manda a música do nada Mano Eu só curto as paradas que eu gosto mesmo É porque se tem que curtir Que você curte Tá ligado Curtir de falsidade Não existe isso mano Ou é ou não é Tá ligado É tá ligado Curte ou não curte Se não curtir ou não curte Deixa lá e pá E já é Nem comenta nem nada Eu curti dos caras Não curti ter comentado Mas eu curti Pelo menos reconheci o trabalho Gostei mano Do Fairo do Tons lá Deixei teu comentário Porque ali do projeto Também que eu tô envolvido Que eu tô até envolvido ali também Tá ligado Na produtora e tal Já com essa base Aí chegou pra mim Notificação do sininho ali Eu falei Vou ouvir Tá ligado É 3, 4 minutos Não custa nada mano Tá ligado E é isso E vai e ouve mano E galera Se inscrevam no canal Ative o sininho Não custa nada Se inscrevam aqui no canal Ativam o sininho Deixa o comentário Dá aquele like Manda pro amigo Compartilha Porque é isso que ajuda Você gostou pra caramba Comentou Curtiu Ativou o sininho Isso que não custa nada Compartilhar Pô cara E é a única coisa Que a galera Pode fazer pra ajudar O canal É o mínimo Entendeu? É o mínimo Agora o máximo É você entrar na descrição E lá no apoia-se Jogar um dinheiro Aí já é outra coisa Passar meu pix aí Depois Tá aí na descrição O nosso apoia-se Que já cai direto Nosso paypal Todo dinheiro é revertido Pra gente fazer Nossas impulsões Posso passar meu pix depois Meu pix é Operadora 24 992 Não Pera aí Pera aí Pode Vai Vai Fala Operadora 24 992 62 0353 Se jogar no whatsapp Tu fala direto Com ele também Não O whatsapp é outro É outro É outro Visionário Eu não sou uma malandraja Pô pix aí rapaziada Dá uma moral lá Tô duro Mas é desse jeito mano É melhoria Tem que pedir E mano É basicamente isso mano Estamos chegando quase ao fim Quanto tempo tem ali? Cinco? Cinco até Cinco ou três? Tá lá no cantinho Ah não É isso mesmo Rapaziadinha Último bloco? Não A gente vai Vai ainda pro último bloco Esse daqui é o penúltimo Ah penúltimo bloco meus amigos Fica tranquilo Cabejadão Ô mano Se eu não tenho o beat Separado aí De nenhum som Queria muito que você cantasse Descarregou Tentei ligar Mas nele tem Telefone? É Você nem sabe cara Não sei mano Pega o Nanete Vamos ver o Nanete Então rapaziada Nós tivemos aquele corte Pra gente achar aqui o beat Pra achar tudo Pra comer a batata Pega a visão Então pra fechar nosso podcast Com chave de ouro Valeu A Caizunce vai deixar aquela voz Pra ficar registrado Que o cara veio aqui Tá com Pô Muito tempo sem cantar Tá na quarentena aí E eu tô relaxado E eu tô relaxado Não vou mentir não Tô muito relaxado Fala qual é mano Tá escrevendo? Não é culpa minha Tá escrevendo? Tô ou não Não é culpa minha Porque eu te amo Culpa da Netflix Culpa da Netflix Vamos cancelar a Netflix Vou comer batata Come batata aí mano Esse pão de alho tá gostoso Pra caralho Legume Ó Pega a visão do beat Yeah Girl Freestyle bolado? É você que diz Yeah Freestylezão Vou fazer um freestyle Que é bem mais fácil Me perdoem galera Pelas gafes Mas é assim que se faz Essa beat que fala de popo Essa beat me liga outras horas Essa beat é muito maluquinha Essa beat ela senta outras horas Que que cê tá fazendo aqui No meu trabalho nem deu hora de eu partir Yeah Ela tá querendo lean Yeah Com meu cravejado é assim Essa beat é mó doidona Ligou pra minha mãe agora Ela quer fuder na onda Desse jeito que ela faz Ela fala X não se você é um tremendo de um Filho de uma puta Mas eu quero fuder E aí Que que eu faço com você Essa é a noite de prazer Eu tô fudendo eu tô bebendo Eu tô fudendo eu tô bebendo Uma tártica Comendo esse churrasquinho lá da família É patrocínio baby Ela é safada 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 Ela me chupa atrás da praça No beco do amor Quem lembra Eu falo pra você Essa beat é mó onda Ela me perturba pra fuder na onda Mó saudade de você Nunca escrevi o afari que eu pra você Ela fala que é raio de sol Ela fala que é raio de sol Eu esqueço ela e troquei o lençol Eu quero saber de ninguém Eu sou João Pedro do Arém Eu fudo mesmo e nem nem ligo Eu não tenho mesmo nenhum amigo E eu falo mesmo e nem nem ligo Eu não tenho nenhum amigo E o Izão tá querendo freestyle Querendo mesmo mais freestyle E o beat tá acabando Esse é meu lifestyle Bye bye O beat tá acabando O cara sabia que o beat tava acabando Você vê que o cara né Já tá ali Infelizmente eu tenho essa conexão com esse beat Quanto tempo tem esse beat? Esse beat tem 3 minutos e 23 Eu falei merda pra caralho Em 3 minutos e 23 Me perdoe Eu estou bêbado Mas isso aí é freestyle É freestyle Eu vou até mandar ele aqui pra mim Porque na edição eu vou botar ele limpinho Caralho Você nem escobão essa parada Falei rimando você nem viu Que isso Hoje nem é primeiro de abril E quem não se inscreveu Se inscreva aí Não Vai pra puta que pariu Nossa vai pra ponte que partiu Então rapazadinha Vou dar o papo reto agora Tá ligado Se inscreva aí no nosso podcast aí Do meu manizão Tá ligado Que tá dando oportunidade para várias galera aí também Que quer correria Tá ligado Que nem ele assim Se inscreva aí Ativa o sininho Compartilha aí Não tem só o podcast Tá ligado Tem um Tons Music Também tem Tem uns react Tem uns videoclipes Tem uns videoclipes também Tem agora 10 minutinhos sem perder a amizade Vai vir aí Vai vir aí Fala pra eles Galera Se inscreva no canal Da essa morova humana também Assim como comigo também Tá ligado Quem me segue aí É mano Tá ligado É Braddock Segue acompanha o mano Me acompanha O homem de 10k né 10k é pouco Rafa Moreira Eu ouço o Rafa Moreira Mamonas Assassina Se eu for preso Eu chamo minha prima Tá ligado Então galera Vamos interagir mais Tá ligado Se curtiu esse podcast aí Que vai vir agora Ser lançado Compartilha Tá ligado Mostra pro meu amigo Compartilha Manda pro amigo Fica ligadão aí Liga o sininho Porque em breve Tem mais projetos Vindo aqui no canal E desculpa rapaziadinha Pela demora E perdoe também Me perdoe também Pelos gafes Porque eu sumi também Tá ligado Não sumi Não foi por qualquer motivo não Tem um motivo maior Tá ligado Não Mas é aquilo né Não é sumir É dar um passinho Pra trás Pra ganhar impulso Pro voo ser mais Mais alto Mais alto Tá ligado Young é astro Esse jovem é astro É isso É isso Faltou só o óculos Presta esse óculos aí Vai pro reto Caraca Esse óculos aqui É do Belki Com o óculos E cravejado Você vai olhar ali Pra câmera E vai falar Pro seu público Skr Agora voltando Sério 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 A galera que me conhece Sabe que eu não sou assim Sabe que eu sou da zoeira mesmo E quem tá comigo Desde o início Sabe De tudo Me acompanha Tá no dia a dia Comigo Compartilha ali Comigo ali Da Do Mantiqueira A Antártica A Estela Gelada Mano Então aproveita E manda um alô Pra rapaziada Que te acompanha Um alô Pra galera Do seu trampo Um alô Pro seus primos Um alô Pro sua mãe Pro seus tios Mãe Primeiramente Agradecer por tudo Te amo pra caralho Sou grato por tudo Sou grato Primeira senhora Adeus Minhas orixás E tudo Quero agradecer Muito a oportunidade De estar aqui Mais uma vez Trampando contigo Quero agradecer A galera que me acompanha Há tempos Quero agradecer Também Os moleques Que me incentiva Porque tem um público Diferenciado Quem me acompanha Quem me incentiva Quero agradecer Os amigos Mesmo real Que sempre Estão ali Fortalecendo Perguntando Das músicas Perguntando Do trampo Perguntando Do rap Perguntando De tudo Tá ligado Eu quero agradecer Principalmente Essa galera Também Primeiro de tudo Agradecer A Deus Por permitir Mais um dia Permitir estar aqui Permitir esse trabalho Esse projeto Acontecer Que daqui Pra frente É só melhoria Do início Do primeiro E vai que vai Não acaba É infinito É igual o zero Tá ligado É infinito Na matemática Tá ligado É mano E é melhoria Que eu sempre falei Pra galera Quero mandar Quero mandar um salve Pra galera Que teve comigo E também Hoje em dia A gente não tem Mais um vínculo Quero agradecer Ao Pablo O Bruto Tá ligado A gente teve uma amizade Que hoje a gente Não é mais próximo Mas também É um cara Que eu acompanho Trabalho Que vai progredir Muito Quero agradecer Também A galera toda Que fez a nata Do rap Aos amigos Também O Grilo Do 473 O Saci O Grito Também Que a gente Não é próximo Hoje em dia Mas quero agradecer Também Pelo incentivo Me trazer pro rap Quero agradecer Também Ramiro Marte Que Querendo ou não Admirei muito O trabalho Também Foi muito essencial Os moleques Do Zona Verde O Saga Da Zona Norte Tá ligado Os moleques Do KZ Aqui FCC Mob Tá ligado O John Também John De Pinheiral O Prana Tem um John De VR Também Que são dois John Tá ligado Os moleques Que bom A galera Que eu convivi Os moleques Do Epidemia O Emerick O Torrar A galera Demais Os demais Tem muita Galera boa Isso aqui Não é Fechado Assim Não O ataque é uma bolha Não É grande pra caralho Gente pra caralho Tem uns amigos Também Tem uma galera Também De mal Na verdade A gente tá Na capital Do interior É Grande pra caralho Tem uma galera De resente Também De mal A galera Boa Quero também Deixar um salve Pra todo mundo Tá ligado Quero que todo mundo Saiba que todo mundo Em breve Tem uma galera De resente Vindo aí Claro que vai Vim Tem um amigo Tem um amigo Lá Produtor JB Beats Mano Você ficou estiloso Você ficou estiloso Não Bota ele aí Que eu quero que você Fale um negócio ali Mas eu acho que você Fica mais manhã Esse é o dono Do óculos Esse é o dono Não mano Mas você ficou Você ficou estiloso Galera lá Lá de resente Lá o JB Beats Bravo Mano Pinheral também Pode parecer uma Cidade ali Tá ligado Meio pequena Mas não Mas tem uma galera Muito boa ali também Pode crer Tá ligado Mano E pra fechar Pra fechar O nosso podcast Sim Dá uma olhadinha Aqui pro Patrocina a gente Ambev Galente Tática Única nacional Que me deixa de boa Ah Tá ligado E Bota Olha pra cá E só Deixa um recadinho Tipo assim Rapaziada Você que curtiu Esse podcast aqui Meu coisão Quer ver mais resenha Quer ver mais dessa resenha Quer ver mais Arrasta pra cima Arrasta pra cima Deixa deixa Fala aí Rapaziada Isso daí vai pro Vai pro Facebook Demorou Rapaziada Você que curtiu Essa resenha aqui Minha resenha coisão Podcast aqui Resenha coisão Se você gostou muito mesmo Compartilha pra caralho Arrasta pra cima E quem tiver também Fala Comenta Espalha essa parada Tweet Que se foda Bem ou mal Mas fala Menciona a gente Nessa porra Tá ligado Fala bem Fale bem ou fale mal Fale da gente Tá ligado Eu quero que Não só eu mano Como meus amigos Que eu citei aqui também Tá ligado Possa estar aqui Tá ligado Não eu já tô deixando aqui O convite pra todo mundo Rapaziada Rapaziada Que eu falei Rapaziada Cuidado 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 com essa zica Que tá rodeando Por aí Que não é brincadeira Se previrem Se previrem Aqui a gente tá aqui No momento Aqui Tiramos aqui Máscara Mas a gente tá bem Por dentro da parada Então A gente A galera Eu fiz mesmo recentemente O teste É a galera que vem Toma cuidado A família Mãe Tio Prima Vó Avô Isso aí A galera que geralmente Entra em contato Pra vir No podcast É uma galera que Tem feito o exame Tem tomado cuidado Tem andado de máscara Porque é algo Que eu faço as perguntas É ruim Se rolar algo De vir alguém aqui Pô Fuder nós O cara vai ser explanado Com certeza Eu vou explanar ele É ruim Mas é necessário É o mal Que vem para o bem É mano Porque a gente sempre pergunta E aí mano Tá tomando cuidado Igual tem um amigo Tem um amigo Tá querendo gravar Mostra o óculos Mostra o óculos Mostra o óculos Tem que ter o óculos Desde a primeira vez Que eu vim aqui Sempre teve Sempre teve o álcool Tirei a máscara no portão Antes de entrar aqui Aí eu falei Mano Passou o álcool primeiro Visão Não mas é É o certo Mas já cheguei aqui Como de máscara É mano Igual tem uns amigos De Sampa Querendo colar Pra fazer som Pra fazer as paradas Tem uns amigos Do Rio Querendo colar também Só que a gente Tá dando uma segurada É o certo Porque no momento Não é o momento Mas toda rapaziadinha De VR aí Que tiver Toda rapaziadinha De VR aí Se quiser colar Bebe essa última aí Que tá acabando o tempo Só entrar em contato Valeu rapaziada Tamo junto É isso aí Tamo chegando No nosso fim Quer dizer Já chegamos No nosso fim Só um Um take aqui Só o último take Só finalizar Não se esquece De se inscrever Meu mano Valeu Por vocês Terem colado aí Saúde Deus abençoe Até mais Até o nosso projeto Pra família E a galerinha Tá já aguardando O seu som sair Vai sair Graças a Deus Já tá aguardando E rapaziada Eu vou deixar aí Embaixo aí na descrição O link lá Do canal do mano Que tem lá Todos os sons dele Valeu Claro que vai Galera Fica com Deus Boa noite Boa tarde Bom dia Que seja aí Que momento Que você esteja acompanhando Isso aí Tamo junto mesmo Segue no Instagram Lá Acompanha lá Que tá vindo Uns projetos novos Eu tô reaparecendo Devagarzinho Devagarzinho Valeu rapaziada Fui Gang Obrigado